Mais uma dica rápida de um acessório que pode vir a ser bem útil no seu console, caso você o venha a desbloquear. Quando eu fui comprar um cabo USB tipo C, eu já tive muito problema com cabos desses que a gente acha aí no paralelo, de comprar, passar uma semana não funcionar, e já alguns amigos relataram que se o cabo for muito ruim, às vezes você não consegue desbloquear, e daí você começa a achar que é o seu console, que é dos novos, daí você passa o serial, mas daí seus amigos conseguiram. Então eu aconselho vocês a comprarem um cabo bom. Eu fui dar uma olhada no preço dos cabos, nessas lojinhas aí, como se fosse Santa Efigênia da vida, e eu achei entre R$25 e R$30, e eu fiquei com medo de comprar, porque às vezes você acaba perdendo esse dinheiro. E eu pensei, vou comprar de uma empresa que venda celulares bons. Daí eu fui no shopping, eu ia naquele kioskizinho da Samsung, sabe que tem só coisa da Samsung, e eu ia comprar um cabo original deles. Eu tinha ligado, falaram que era R$80, e achei meio caro, e falei, ah, mas tudo bem, né? Eu não tenho um cabo desse no meu celular, senão eu usaria de boa. E quando eu estava chegando no kioskizinho da Samsung, um pouquinho antes, eu achei o kioskizinho da Motorola. E no da Motorola, né, veja se aqui é a caixinha dele, né, é um cabo original, né, dos aparelhos dele, né, acessório original. Tá aqui o cabo USB tipo C, acho que ele deve ter um metro aí, 80 centímetros de comprimento. Então aqui um lado é o USB normal, e o outro lado é o USB tipo C, né, que tanto faz o lado que você põe. E eu paguei R$50, já consegui mexer, já consegui testar, né, se o desbloqueio é possível com esse cabo, e deu tudo certinho. O computador já encergou meu switch, né, e consegui conectar através lá daquele programa Tegra, né, RCMG. Então fica aí a dica pra vocês, às vezes você acaba comprando um cabo de 20, 25, você põe um pouco mais e compra um cabo muito bom. Lógico, você já tem, né, um celular que tem um cabo desse, daí é desnecessário. Mas você que vai comprar um cabo do nada, mas ainda, sendo bem sincero, eu gostei muito do kit, porque o valor de um cabo desse, mais o DIG, se você tinha que pagar o frete do DIG, quando você vai ver, acaba ficando praticamente o preço do outro completo. Então é isso aí, mais uma dica rápida e um abração a todos.